A medalha de prata conquistada em Olbia, na Itália, é um prêmio importante para Fernanda Gomes. É que apesar dela já ter dois títulos mundiais, as disputas na Europa costumam ser mais acirradas. Na categoria de 40 a 44 anos, até 78 quilos, a Rio Pretense perdeu para Lenka Conigova, da República Tcheca. A gente está, uma ganha, outra ganha, outra perde, outra ganha, mas é uma adversária, é uma rivalidade só dentro do tatame, porque fora do tatame a gente está cultivando uma amizade legal e quem sabe na próxima a gente se enfrenta na final de novo. Houve um intervalo muito grande entre a semifinal e a final e eu acho que ela perdeu um pouquinho o foco, foi onde que a atleta da República Tcheca acabou sobrepondo ela lá. Mas ano que vem já está aí, a gente já está planejando, vai ser em Cancún, no México, a gente vai estar com certeza se preparando para ir lá. Este ano, Fernanda já havia conquistado o Campeonato Paulista e mais dois torneios estaduais de veteranos. Este foi o oitavo mundial dela, que começou na modalidade aos 28 anos, depois de jogar handball. Considerada a melhor do ranking nacional, inclusive na categoria pesado, em que já competiu, a judoca continua treinando para fazer bonito no Campeonato Brasileiro, que será sábado em Itapecerica da Serra. A gente volta contente, né, depois de ser medalhada no mundial, a expectativa só pode ser boa, a gente está no ritmo ainda de treinamento, então a gente espera ter um resultado positivo, com certeza.